O trabalho da dona Carmen aqui é facilitar a vida das pessoas. Se você quer um suco de maracujá, por exemplo, não tem mais aquele trabalho de ir lá, tirar semente, coar, tudo isso não. A dona Carmen já faz isso e entrega prontinho. A gente está aqui agora, onde começa todo o trabalho dela. A gente está aqui numa lavoura de maracujá, que é a principal fruta que a senhora usa para fazer as polpas, né dona Carmen? Isso, o maracujá é a principal fruta e a polpa mais vendida é a de maracujá. E a que fica mais fresca quando a gente faz um suco em casa, né? Mais fresca, isso. Como é que é produzir frutas para fazer polpas aqui em Goiás? A gente planta as mudas, né? Que a gente já pega as mudas prontas. Outra hora a gente compra a semente e faz as mudas. Aí a gente planta, vem cultivando. O maracujá a gente leva cerca de oito meses para começar a colher, né? Mas não é simplesmente plantar um pé de mamão para produzir a polpa, não. Tem que estudar um pouquinho mais, olhar o mercado e ver qual espécie que se adapta melhor também, né? Que variedade é essa aqui, dona Carmen? É o Formosa Bela Nova. Por que a senhora escolheu esse? Porque ele é uma variedade mais resistente a doenças, né? E ele é mais precoce. Ele começa a colher ele bem debaixo do pé. Como é que é na hora de manusear isso, de fazer essa... É despoupar, né? Que a senhora fala? Isso. Depois que a gente colhe e leva, ele passa pelo processo de lavagem, né? Aí a gente corta, descasca, tira a semente e leva para a despoupadeira. E depois a gente faz o envasamento. Dona Carmen, depois de tirar a polpa da fruta, que processo é esse agora? Agora a gente vai passar na despoupadeira. É a despoupadeira. É, despoupadeira. Essa máquina veio para facilitar a vida da senhora? Veio, mas está pequena. Vai ter que comprar outra. Depois de todo um processo, a polpa da fruta vem parar aqui, nessa embalagem. Desse tamanhinho aqui que vai para o supermercado, né, dona Carmen? Isso. E esse aí que está na mão da senhora, que vai para as escolas. Para as escolas. Gente, vocês estão entendendo o perfume que está aqui dentro dessa sala? Está tudo bem organizadinho, branquinho, dentro das regras, né? A dona Carmen teve que se adequar para poder fazer esse trabalho aqui. E a gente não encontrou só a polpa de maracujá, não. Aqui tem abacaxi com hortelã, que é uma delícia, né? Que eu acho que só deve vender bastante também, né? É, deve vender bastante. Aqui goiaba. Aqui abacaxi. E esse aqui que está parecendo chocolate é tamarindo, né? Tamarindo. Desses aqui, qual é o mais comercial, além do maracujá? Depois vem o abacaxi, o tamarindo e a goiaba. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.